Já para o povo pensa, qual é o segredo para viver de 100 anos de vida? Se por suposta for, pratica exercícios físicos regularmente, fica até sabe, mas tem outras coisas que são importantes além disso, e um desejo para a própria personalidade. Hoje não sabemos quantos histórias de uma Hermelinda, uma Petina e uma Nonô, e as que passam para as suas dificuldades e uma fome 47, que é aquela fase mais complicada que qualquer ser humano passa na fome 47, que passa para as suas necessidades, e depois aquela fase de independência, e esta considera pessoas felizes hoje, de uma pessoa que tem sua história, e provavelmente aquela que é o segredo, de pessoas que vivem seus anos de vida, provavelmente, que é ser feliz. Minha Hermelinda também está lembrando o tremor que foi passada na fome 47. Minha Nonô, Fléia sabe o trem de vida, e aprende o trem com o seu irmão também. Minha Petina está contente de celebrar esses 100 anos de vida com o corpo rico e na tapila abaixo. A gente sabe, você tem aquele outro que nunca conhece, tem aquele também que não tinha saudade dele, que já não arranca hoje, porque a minha casa era bom, vai tempo também, para ter minha mulher catena. Agora, você tem que saber, sabe, qualquer coisa do dia, tudo. Não está contente. Qual que é o segredo que você tem 100 anos de vida? Bom, nunca sei. Qual que é o nome minha completo? Mariana Mendes Pereira. Quanto fiz um emetendo? Só 11, só. Só 11? Só 11. Oito rapazes, três raparigas. Oito rapazes. Neto, canto, inetendo. Nunca saiu a conta, porque eu contava de 28, depois de 100, eu não conto mais. Você é que não gosta de comer mais de outro? A gente, tudo que não acha, não está comendo mais de outro. Gosto, ainda está comendo pouco, mas quem acha que está comendo, não está comendo tudo. Um plofome 47. A senhora passa? Felizmente, não passa direito. Então, a minha mãe, quando eu apoiara o cunhado, não tem nada. Minha mãe também, que felizmente, não passa direito, porque eu não tenho que ter uma missa só. Graças a Deus, a mim, nunca passa muito. Você é que terinha feliz hoje? Que as pessoas que vieram adiando? Hoje eu não estou feliz, porque minha casa está cheia, não tem amigo, não tem amiga, não tem filho, não tem neto, não tem bonneto, não tem neto, não tem. Minha está rica ou não? Não, minha está rica, a mim está pobre não. Graças a Deus, que tem que ter. Primeiro parado de bolo, quem é que minha está venda hoje? Ninguém, quem der a vitina. porque meu creio tudo aguenta, tem que ter mais de bolo. Uma hora que eles vão para casa, tinha que levar para o mero bolo, para o bolo, e até fica com a... Só apanhando? Primeiro parado de bolo. Não é que a paracinha que está ficando, então, que tem coisa assim, que é o primeiro parado, a quem está repitindo. Que não é que eu estou com a coisa, que eu quero fazer o bolo. Então, é para vir para a filha. É assim? Já ia fazer comida à vontade, que é o primeiro parado de bolo. Não. Você comer tudo parado de bolo, quer dizer, que é o primeiro parado, que é o primeiro parado. A mim não tem nenhum gramado de bolo, mas eu creio tudo igual. Agora... Agora... O que é que a gente está cuidando de bolo? Ah? O que é que a gente está cuidando de mim agora, pandeal, não tem nenhum gramado de bolo, porque é tudo um gramado. Porque se o rabino na boca ainda, está assim, minha gente, essa tá creio mais que a mim. a vó, a minha criatura e o avó. E por isso, o que é que eu quero é pedir. A gente já tinha o ano de vida, com saúde, para estar rixo, para continuar sempre com bênção. Ainda para ir para a bênção, para a antiga manhã. Amém! 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 Amém!